Jornal da Manhã. Tá todo mundo comentando. Porque todo mundo tá ouvindo o Jornal FM que está no ar. Jornal FM. Tá chegando a melhor programação do seu rádio. Nesta quinta-feira, dia sete de março, a sua ansiedade vai acabar. Jornal FM. Ouça só o que vem por aí na noventa e oito vírgula nove. Às cinco da manhã você vai despertar com a alegria de Pelo Paulino no programa Xote e Prosa. Xote e Prosa. Às seis da manhã o café tem cheiro de notícias. Sandro Soares apresenta Acorda Iguatu. Acorda Iguatu. Em seguida a informação continua sete horas direto e ao vivo de Fortaleza. Alerta geral. Alerta geral. Alerta geral. Oito horas tem o alto astral na sua manhã. Já Berson Gomes e Gegê Gomes comandam o Interligados. Interligados. O esporte também tem destaque na Jornal FM. Onze horas. Jogo rápido com Pelo Paulino. É jogo rápido. Na sequência a informação é prioridade na noventa e oito vírgula nove. Jornal FM. Onze e trinta as ocorrências policiais com Clemivan Gonçalves. Hora da lei. Ao meio dia o jornalismo verdade é levado ao ar. Com a seriedade de João Inácio e Sandro Soares. No programa a hora da verdade. Hora da verdade. Às treze e trinta entretenimento e variedades no show da noventa e oito. Às quatorze e trinta. Os sucessos que todo mundo canta. No programa Sons do Brasil. Somos do Brasil. Com Clemivan Gonçalves. Dezesseis horas e reverência, humor e música na Jornal FM. Programa Dinamite Show. Dezenove horas. O amor toma conta da noventa e oito vírgula nove. Jornal FM. Fátima Salles apresenta. Estação do amor. A partir desta quinta-feira, dia sete de março. Um dia todo e todo dia. Você vai se ligar na Jornal FM noventa e oito vírgula nove. Enquanto você curte nossa programação especial, nós estamos preparando uma nova rádio pra você. Vale a pena esperar.